O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta, Jimmy. Por que eu estou aqui e não em outro lugar? Por que Lisa precisa do Jimmy? E Jimmy é de Lisa? O amor vai além de necessidade e dependência. O amor é amor. E isso é tudo. Não procure outras coisas. Nós não estamos... Apaixonados, Jimmy? O que Lisa faz aqui? Lisa havia partido há um ano. E eu estava flutuando novamente no mar de insignificância. Eu havia me retirado antes. Mas desta vez não havia um reflexo em minha alma. Talvez nunca tenha acontecido com você. Você acorda uma manhã. E seu único desejo é ser engolido novamente pela escuridão. Sem sonhar. Ou melhor ainda, sem viver. Eu não sei onde nenhum de vocês está agora. Mas pensem apenas que seu sangue está mais grosso, denso como resina. Todos os pensamentos desabaram. Caíram como pássaros. E você está sufocado. A Cozana está aqui se danando. Eu admito. Fiquei perdido. E agora estou me debatendo. Enquanto o programa carrega, os dados rodam rapidamente bem dentro do meu campo de visão. Aqui estou eu, sentado neste quarto de hotel. Esperando. O vírus indiano ainda não foi alimentado. Embora eu saiba que isso pode ser meu fim, estou bastante calmo. Na verdade, ainda não estamos na pista de decolagem. Ninguém está voando ainda. Quarto 717, Hotel Chelsea. E amanhã é véspera de Natal. Não acredito que tudo isso começou há apenas dois dias. E aí? Você é aí? Tudo bem. Quem é você? Como consegui meu telefone? Meu nome é Solo. Achei seu número no meu bolso e... Liguei, mas não sei quem é você. Na verdade, nem sei quem eu sou. O que significa tudo isso? O que estou fazendo aqui? Chegue mais perto. Ah, sim. Você não é aquele italiano que estava no restaurante Changli ontem à noite? É possível. Eu te dei um número, lembra? Não. Ontem à noite. Mas me lembra do que está dizendo? Está repetindo? Ok, tudo bem. Se está jogando verde, não me importa. É problema seu. Quando passar desta fase, se quiser se divertir, já tem meu número. Eu custo apenas 50 mil acos. O que disse? Continua falando. Tenho a estranha sensação de que já ouvi tudo isso. Sabe como... Quem sabe? Te encurralei, espaguete. Passei na frente agora. Eu só preciso puxar o gatilho. Se puxar o gatilho agora, vai...